Com o verão chegando, não tem como não pensar numa piscina para se refrescar nos dias ensolarados de verão, não é mesmo? É por isso que estamos aqui hoje na sede Lagoa para entrevistar a professora Sandra, que dá aula de natação aqui no clube. Vem com a gente! Oi Sandra, tudo bem? Tudo bem, Isabela. Então, a gente tem umas perguntas para parar de perguntar. Porque são muitas dúvidas dos nossos sócios também. Mas, para começar, a gente queria saber como que começou a sua carreira no esporte, como professora de natação, né? E há quanto tempo você dá aula no clube? Bom, a minha carreira no esporte começou quando eu era criança, né? Dentro de clubes, eu nadei no Fluminense, depois nadei naquele Catarepaguá Tênis Clube. E parei, aí fiquei estudando só, né? E quando eu entrei para a faculdade de Educação Física, foi uma das faculdades que eu fiz, a primeira, eu voltei a competir. Aí eu competia no triatlo. Fiquei até 2000 competindo no triatlo e sempre competindo e dando aulas, né? Sou fisioterapeuta também, mas minha grande paixão é a água, é a natação. E você acha que tem como uma pessoa que aprendia a nadar depois de agosto? Com certeza. Eu já tive uma aluna, que foi a mais velha, tudo bom, de 80 anos e ela chegou. Inclusive, eu dava aula a ela aqui na piscina semiolímpica. E ela vinha, agarrava meu pescoço, me enforcava por medo e hoje ela nada. E qual é a frequência do triatlo que você tem, por exemplo, enquanto a gente tem semana, para já ir começando a notar as experiências? Olha, dependendo da faixa etária, duas vezes por semana você já nota grande diferença. O que você recomendaria para alguém que deseja começar a praticar natação agora, sem experiência ou não? Eu recomendo comece já, comece hoje, porque a natação é um esporte super completo, que não causa traumas, né? E articulações. Então, eu recomendo a natação como um esporte para parte cardiovascular excelente. Então, eu recomendo comece hoje. E quais são os principais benefícios? Os benefícios é bem-estar, você tem um trabalho muscular, sem dar trauma à musculatura, sem dores, sem cansaço físico. A parte cardiorrespiratória é maravilhosa, entendeu? A parte vascular também. Então, os benefícios são inúmeros. E você não tem o perigo do trauma, né? Como você tem na corrida, no ciclismo, nos esportes coletivos, né? Então, os campeonatos e os times do Brasil fazem importantes vitórias. O que é que a pessoa precisa para se tornar um atleta profissional? A pessoa precisa de muita determinação. Eu sempre digo determinação é tudo na sua vida. Não só na sua vida esportiva, mas como na sua vida profissional. determinação é você ter, assim, dedicação, né? Aos momentos de treino, que são, às vezes, até exaustivos, né? Para você ser um atleta, se você não for determinado a fazer aquele tipo de treinamento, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a determinação é muito importante. E você ter a responsabilidade com aquele treinamento que você tem a fazer diário, né? Isso também é muito importante. Muito bem, muito obrigada por esclarecer a sua experiência. Por favor! Por hoje é só. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com todos aqueles seus amigos e familiares que adoram esse esporte olímpico, que é um dos mais praticados no Brasil. Até a próxima!